Olha a saída lá em cima! É uma escadaria. Então a versão 18 ou mais tem uns guardas que dão uns pegas nela se você chegar perto E parece que é só eu ir subindo. É uma escadaria. Tenho pulos mais que o suficiente. Acho que foi só para apresentar o cenário mesmo. Vou ter que empurrar dois blocos ali. Ou um bloco de dois. Não vai dar? É uma escadaria. 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 Essas paredes que ficam transparentes quando você chega perto delas ou quando você simplesmente precisa enxergar me lembra Mega Man Legends. Eu lembro de achar super inteligente isso que eles fizeram. que na verdade foi feito primeiro no Super Mario 64 né. Tantos jogos 3D que usavam a câmera de modo porco. E o primeiro que eu tive experiência pelo menos foi o que acertou logo de cara. A queda ali foi só para poder ver o tom. A queda ali foi só para poder ver o tom. Mais uma subida dessas. Tem uns blocos aqui. Meu Deus do céu. Olha onde a saída está. Não tem chão nela. Ok. O que eu tenho aqui em cima? Eu tenho de dois. De três. Então eu tenho três e dois. Vai cobrir até aquele segundo bloco que está fixo ali. Eu preciso colocar mais dois além dele. Então dois e três e mais dois. Então eu tenho que colocar aquele de dois aqui embaixo. E aí 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 Eu não consigo ver. Eu espero que seja 2. É, não tem nada que eu vou levar ali. Então tá, aqui são 2. Jogo 1 de 3, mais 1 de 2. É isso mesmo. E aqui em cima tem 1 de 3 e 2. Esse tipo de jogo de quebra-cabeça costuma ser mais tenso, né? Esse aqui até que é bem relaxante, se você for pra pensar. A música é soturna, mas ela é tranquila. Se eu tentar usar esses aqui, eu não vou conseguir, porque o bloco que tá fixo ali no ar não permite. Acho que a natureza repetitiva desse tipo de jogo facilita relaxar. E aí 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 Que nervoso. E aí 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 Eu não consigo levar um de três blocos para lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que sim. Amém. Amém. Tá me parecendo que eu vou ter que derrubar algum bloco. Vou acumular dois e dois. De qualquer jeito... ... 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 Tenho certeza que não era assim que era pra eu ter passado essa fase. Tá, preciso de três blocos ali. Tá, preciso de um de três blocos aqui embaixo. Não tem um que eu posso empurrar até lá. Tem esse grupo com um de dois aqui. Tá, preciso de um de três blocos. Tá, preciso de um de três blocos. Ok, eu tenho um de três ali embaixo, mas eu não vou conseguir alcançar o primeiro andar. Eu preciso de um de um. Hum. Hum. Tava preocupado porque ele podia ficar preso, mas eu acertei. Mesmo que ele fique preso, eu posso empurrar o pilar de dois nesta pedra aqui de lado. Tava preocupado. Tava preocupado. Tava preocupado. Tava preocupado. Eu não vou conseguir empurrar ele por aqui. Eu não vou conseguir empurrar ele por aqui. Tava preocupado com ele por aqui. E aí, escobrinho, você dá volt. Amém. Eu devia ter empurrado aquele outro bloco antes. Amém. Se eu falasse baixinho, suspirando, ia virar vídeo de ASMR. Se você não sabe o que é ASMR, busque aí no YouTube, você vai dar risada. Se você não sabe o que é ASMR, busque aí no YouTube, você vai dar risada. Tchau. Eu vou ter que empurrar esse aqui. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Cadê a saída? Vamos lá subindo. Vamos lá subindo. Vamos lá subindo. Será que eu fiz errado? Vamos lá subindo. Tinha algum de dois para eu colocar ali embaixo? Tinha. Vamos lá subindo. Vamos lá subindo. Beleza. Essas continhas assim de dois blocos, três blocos me lembra o primeiro Tomb Raider, assim como os próprios blocos que eu estou empurrando. Ainda embora a Lara Croft empurrava com as mãos. Aqui é só subir, né? Era muito legal os primeiros três Tomb Raiders porque era muito preciso o controle. Era certinho, sabe? Você podia contar os passos até a hora que você ia dar o pulo. Porque quando você apertava o botão de pulo, ela não pulava na hora, ela pulava no próximo passo dela. Então você tinha que apertar o botão de pulo um passo antes do fim do bloco que você estava correndo. Aí segurava R1, dava passinhos para você acertar a posição exata. Hoje em dia não. Hoje em dia é só segurar para frente que ela corre sozinha. Chegar o último chefe é um Quick Time Event e já era. Parabéns, você é o campeão. Agora sim. Ficou certinho. Se eu empurrasse demais para o lado ia me ferrar, né? Beleza. Agora tenho que chegar lá em cima e cair. Eu tenho pulos o suficiente? Tenho sim, senhor. Queria. Por favor, 2 minutos. Nossa, que susto! Nossa, estou cansando já! Eu vou dar uma parada aqui, cansei. Retire! Ok, melhorou. Tem até um true end flag ali. Eu volto. Ficou, nada mal. 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 Ok, eu volto para finalizar esse jogo depois. Até mais.